Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no youtube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a meu malvado favorito Do Gabriel Rodrigues, Produção Cobra É a quarta música do álbum dele Todas até agora já foram playlist E vocês me falaram que essa é a melhor do álbum, tá ligado? Então, vamos ver se realmente é e simbora Então vamos que vamos, rapazes, já tô com meu fone Gabriel Rodrigues, meu malvado favorito, Produção Cobra Em 3, 2, 1, lei As músicas também são tão boas se você não escutar no youtube Bom, só tem um jeito de descobrir, link na descrição 7MZ Records Tá no máximo? Tá Vai dizer pros seus pais Que eu nunca fui bom demais pra você Vai O que eu quero é paz Aprender um pouco mais a viver Sozinha aprendi que as pessoas só querem Sogar sua energia não sentem na pele A vida é uma prova difícil, um teste Quem vai falar pra mim que essa merda não é uma série ou filme Nossa Eu não posso chorar A vida é um rio ao caminho da morte Eu não levo mulheres dinheiro Só leva mim mesmo Tenho que perdoar meus erros Para enfim conhecer o caminho que merece Nossa, cara E quando eu vou fingir que eu tô feliz, o que aconteceu comigo, você me odeia e me ama ao mesmo tempo, eu sou cru, seu malvado favorito, eu tô arrepiado, mano. Nossa! Tanto tempo que não sei mais se estou vivendo por mim mesmo Por aqueles que eu não devo, vida não entendo Tô na sua mão, sou brinquedo, me devolvi pro Andy Eu cheguei no The Andy, eu sou um homem que não sente Não teme, não teme, cansei de queitar Tu ouviu nada me falando pra olhar pra frente Na terra é o inferno, já tá ficando quente Gente, tente, lama incondicionalmente E de repente, acaba pra sempre Prova pro corpo que é sua Mede, mede e mede Mas um dia normal não dá pra piorar Eu sou cara mau, isso não vai mudar Mas é surreal viver uma vida Rito idiota que não consegue amar Porra velho O que aconteceu comigo Você me odeia e me ama ao mesmo tempo Eu sou cru Seu malvado favorito 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 A melhor do drop Mano Do drop Tá Cara Eu amei essa música Cara, de verdade Porra Vocês vão Ó, pode me xingar o quanto quiser Mas eu achei essa música aqui a melhor do drop inteiro Tá Tá Nossa Então mano, ó Como vocês sabem Já falei isso em vários vídeos Tá ligado Eu prefiro o 7MZ Records Do que Nerd Hits E Cara Essa música Tipo Deu pra realmente sentir O que o Gabriel queria passar Tá ligado Isso que foi muito foda Mano E Mano De verdade Cara Tipo Essa música só fez eu ter mais certeza Que tipo assim O Gabriel é o meu preferido mesmo E Não tem como mudar isso na minha visão Sabe Porque tipo O jeito que ele canta A voz dele é muito boa Tá ligado Tipo Claro O Lucas O Pedro E o Pablo Também são muito bons Tá ligado Só que eles cantam De um jeito Que não É tanto do meu gosto Tipo O jeito que eles cantam Não sei se faz muito sentido isso Mas Desde quando eu comecei A reagir as músicas do 7 Eu sempre Gostei muito mais do Gabriel Do que do resto Tá ligado E tipo Vocês Até me zoavam Por causa disso Mas Cara Realmente mano Eu achei essa música aqui A melhor do drop inteiro Tá ligado Porque foi uma música Com uma mensagem por trás Muito Muito profunda Tá ligado Tipo Eu adoro música assim Mano Ficou muito bom mesmo Tá ligado Tipo Esse Essa metáfora aí Que ele usou Do meu malvado Favorito Tá ligado Foi muito foda também E Mano Parabéns mano Eu não tenho nem o que falar É uma soma Mas enfim rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau